O 6 do gol lá dentro, parte o Clebson, jogada ensaiada pra trás do Filipe, sobrou no Leonardo, a sobra do Moacir! GOOOOOOOL! Gol, rapaz! Rapaz! É de Moacir! É do Boa Esporte! Jogada ensaiada, bola cruzada do Clebson, briga por ela ali o Bruno Felipe, o Bruno toca, gira o Leonardo, ela bate na perna do Gabriel e sobra pro Moacir, escorade, pé direito pro fundo do barbante, Moacir, camisa 8! E o Boa Esporte...